Olha gente, na semana dedicada às mulheres, é claro que reacende um debate que deveria ser cada vez mais frequente, que são exatamente esses desafios constantes e as mudanças da mulher nesse cenário atual. Porque são muitas, tá? Tá bom, não é num processo tão rápido, mas existem essas mudanças. Exatamente por isso, tá? Por essa ascensão da mulher que cada vez mais vem à tona casos de violência e, consequentemente, a morte destas mesmas mulheres por parte aí dos seus companheiros. Porque quando há a denúncia, existia a evidência. Agora, não necessariamente não existia esse traço de violência dentro das casas. Mulheres apanhando, mulheres vivenciando situações como essa. Só que agora o diferencial é que elas estão denunciando, estão tendo um pouco mais de fala, um pouco mais de segurança para poder denunciar tudo isso. Mas, olha, para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, para conversar também, para dar dicas sobre esse assunto, que é um assunto tão importante e oportuno nesse tempo, né? E delicado. Eu recebo agora a escritora e também palestrante, a Adriana Carvalho, a quem eu agradeço. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, um programa com alcance social no nosso estado. Eu fico bem feliz de estar aqui hoje. Não fico mais feliz por a gente começar a Semana da Mulher com esse tipo de... Com esse estado, sim. Aí dói. Olha, Adriana, na semana passada, pelo ofício da profissão, né? A gente precisa, com muita responsabilidade, levar essas informações ao nosso público que está em casa. Só na semana passada foram três casos. Que a gente sabe. Porque a gente sabe, o nosso Maranhão, eu digo todos os dias, ele é gigantesco, né? E eu estou falando do nosso quadrado. É quando a gente sai daqui, são outras histórias horripilantes. Aí a gente abre essa semana com mais um caso. Só no primeiro trimestre, ou seja, os três primeiros meses do ano, foram onze. É um cenário em que a gente começa a se ver, se notar, se perceber, olhar para o lado e imaginar, meu Deus, agora, nesse exato momento, quantas mulheres não estão sofrendo. Sim, sim, sim. É um negócio assustador. É, e aí você falou uma coisa muito importante, porque nós estamos num estado que tem a proporção física de um país da Europa. Então, nós temos onze carros registrados. E quantos não foram registrados? Quantas mulheres nos rincões do nosso Maranhão, que não têm o privilégio do acesso que nós temos, e se foram, estão sofrendo, estão apanhando e não têm resistência. Isso é o que conseguiu registrar. E aí, Keita, que eu acho uma coisa muito importante que a gente deve falar, que você falou aqui, é o seguinte, os sinais que esse homem vai ser abusador, porque ele dá sinais. É isso que a gente precisa saber e se livrar. São concretos, né, Adriana? São concretos, gente. Ele não, um clássico, ele não deixa mais você ir na casa da sua mãe. Ele lhe afasta da sua família. A roupa. A roupa. Ele começa a controlar a sua roupa. Ele não quer mais que você tenha acesso aos seus amigos. Nem quer que estude. Nem quer que estude. Quando deixa trabalhar, você tem que trabalhar na empresa dele, aqui pertinho dele. Gente, isso tudo é uma relação abusiva. Quer conhecer todo mundo, né? Quer conhecer todo mundo. Lhe obriga a dar a senha do seu celular. Tudo isso são indícios, Keites. Tudo isso são indícios que a gente já deve... Epa, isso aqui já é uma relação abusiva. Se é uma relação abusiva, aonde isso vai parar? É. Né? Então, muitas das vezes a gente vai desculpando, fazendo de conta que não está vendo. É porque ele me ama, ele tem ciúme de mim. Aí faz até um papel de mãe também, né, Adriana, muitas vezes? Sim, sim, sim. Entendendo, 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 entendendo. E você vai entregando para ele o que você tem de mais precioso. A vida. A sua juventude. É. E mais tarde a vida. E mais tarde a vida. A mais tarde a vida. E quando tem filhos, esse cenário piora ainda mais? Piora. Porque fica refém, mulheres às vezes que não tem condição de se manter. E a ameaça que ele faz, eu vou tomar teus filhos? É. Eu vou tomar teus filhos. Tu nunca mais vê quando não é ameaça de morte para as próprias crianças. Agora, Adriana, tem um outro cenário que eu queria muito... Que você que é, que estuda todos esses casos, já é escritora e tem de fato esse estudo apurado. A gente fica pensando, enquanto mulher, num outro cenário. Esse do trabalho. Quando essa mulher, né? Ela começa a ascender, ou seja, ela começa a evoluir, começa a visualizar outras oportunidades para si. Isso levanta também para os homens uma certa intimidação. Que eles entendem como intimidação, né? Sim, sim. Ficam inseguros, né? Eles ficam inseguros. O que que acontece, Kate? Nós, mulheres de 40 e poucos anos, eu tenho 48 anos, nós somos a primeira geração que vem com esse empoderamento e essa colocação social. A geração anterior, ela tinha profissão, ela trabalhava também, mas ela não ocupava socialmente tanto o seu espaço, defendendo tanto o seu espaço. O que que acontece? Os homens dessa faixa etária não têm referência. Entende? Porque a geração que os educou, a mãe já era de outra geração. Quando ele se vê de frente para a mulher da nossa geração, que vai, que luta, você é uma mulher de sucesso, uma profissional que tem voz, ele... Assusta, né? Assusta. Que mulher é essa? É. Qual é a referência que eu tenho? E aí a reflexão que fica, nós que somos mães, como que nós estamos educando os nossos filhos? E seria a próxima pergunta que eu ia fazer para você, porque a educação tem um papel fundamental. Fundamental, é a base, e a gente conversou sobre isso semana passada, fundamental. Como que nós estamos ensinando os nossos filhos a respeitar as companheiras? Como que nós estamos ensinando os nossos filhos a lidar com essa mulher de sucesso, essa mulher que ocupa um papel social? Como que nós estamos ensinando tudo isso? E o tratamento, né? Então, é nossa responsabilidade. Passa por dentro de casa, você entende aí? Você é papai, você é mamãe, você é homem. E esse papel do homem atual nessa luta, nessa bandeira, que se levantou e é necessário que os homens entendam que existe já, gente, olha, uma bandeira lá em cima. E a gente precisa contar com esses homens de bom senso. Precisa, precisa contar com esses homens de bom senso. Não adianta ficar só sentado e concordando. E aí, exercer o papel quando você tem um filho e uma filha em casa. Por que que sua filha, no final de semana, vai ajudar a mãe? Por que que você aceita que seu filho tem até, às vezes, uma briga física com a sua filha e acha normal a forma como ele trata a irmã? Essa educação doméstica vai refletir nisso do homem lá fora. E é nossa responsabilidade também. Você está falando isso, eu estou lembrando aqui de situações. Gente, o tempo é curto para tanta coisa que a gente precisa abordar. Mas porque muitas vezes a gente termina confundindo hierarquia de respeito, né? Sim. Porque os antigos, as pessoas mais maduras, entendem hierarquia e conceituam isso uma linha muito tênue entre o respeito, né? Sim, sim. Porque a coisa do papel do homem, a coisa do papel da mulher, e existem as diferenças, isso é indiscutível. Sim. A gente respeita isso, mas educar dentro de casa significa exatamente isso. Perpassa pelo tratamento, pelo respeito, pela coisa do eu posso fazer, mas você também pode fazer, né? Sim, sim, sim. Quer ver outra questão da educação? Como é que seu filho trata a sua secretária? Aquela que lhe ajuda. Ele levanta para tomar água, ele grita para ela ir buscar água. Tudo isso vai criando nesse menino esse vício emocional. Que a gente acha, não, isso não tem importância, é bobagem. É o homem, né? Isso. Está construindo esse homem que vai lidar, sim, com a companheira dentro de casa, lá na frente. Olha, gente, isso é muito sério, viu? Hoje eu estou recebendo a Adriana, ela que é escritora, conversando com a gente. Ela, inclusive, esteve aqui na Difusora, no Sistema Difusora, batendo um papo em decorrência desse dia da mulher, que foi ontem, mas ele até ficou com a gente na sexta-feira, mas não são dias que marcam, né? Porque se nós não tivermos a consciência implantada, meu povo podia cedir a Internacional da Mulher 365 dias, que não ia fazer nenhum efeito. Isso. Não ia fazer nenhum efeito se a mulher, ela não se conscientizar, se ela não trouxer o papel para ela e não achar que é normal. Não, não é normal. Gracinhas passando na rua, é normal, não. Não é normal. Claro que não. Você estar num ambiente de trabalho, chegar um colega, passar a mão de você, meu bem, meu amor, é normal? Não, não é normal. Não, e a coisa do, ah, é uma brincadeira. Eu costumo dizer, Adriana, que brincadeira é quando eu consigo sorrir. É. Se eu não estou sorrindo, é brincadeira só para quem está fazendo. Então, já não me anima. Tem que ser engraçado para todo mundo. Né? Exatamente. Simples assim. Adriana, em razão do nosso tempo, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras, de uma forma geral para todas as famílias, porque quando você fala, né, sobre a importância de você respeitar, você não está falando de forma direcionada, né? Você está falando para a família inteira, porque nós somos seres humanos. Enquanto você é ser humano, você precisa respeitar o outro. Isso. A mensagem, eu peço que as mulheres se reconheçam na sua essência, entendam, a gente falou também sobre mulheres cíclicas, né? Sim. Que somos seres cíclicos. Entendam o ciclo normal e biológico que nós mulheres temos e que a partir daí comecem a buscar e a, não vamos dizer impor, mas fazer com que os outros percebam sim o seu local na sociedade, o seu local profissional, o seu local na família. E essa coisa da, ela falou uma coisa muito oportuna, se importe com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está se incomodando, porque a gente, isso faz uma diferença grandiosa nas relações. Isso, faz, faz uma diferença grandiosa. Porque você respeita o outro. Adriana, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu passaria aqui o dia conversando com você de tão agradável que é e eu acho que é importante a gente trazer para quem está em casa nesse horário, que é um horário que está todo mundo almoçando, está em pé, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mas essa mensagem do respeito acima de tudo. Acima de tudo. E agradecer e dizer da honra de estar aqui com você, uma profissional, uma mulher que nos representa diariamente na televisão maranhense e o alcance que tem o Hora D que não tem nem o que se discutir. Muito obrigada, Adriana. Obrigada, querida. Está aberto o espaço para você voltar com a gente em outro momento. E agradecer ao Demilton por apresentar a pérola que é essa, Adriana, escritora. Só 15 anos com o Demilton, né? Só 15 anos. Só 15 anos. Eita, Jesus. Muito obrigada, Adriana. Obrigada, querida.